E minha gente, vamos de mais uma notícia ao vivo, três academias interditadas após fiscalização em Nossa Senhora do Socorro. Mira Marques, vem pra cena, é com você. Boa noite Mariana, boa noite pra quem chega agora no Cidade Alerta Sergipe. Pois é, o Conselho Regional do Estado de Sergipe da vigésima região realizou na tarde desta quarta-feira uma fiscalização em cinco academias em Nossa Senhora do Socorro. Desse total, três foram interditadas. Quem vai trazer mais detalhes sobre essa fiscalização é uma das agentes do Conselho, a Caroline Martins. Vamos acompanhar. O Conselho Regional da Educação Física realizou uma operação junto com a Vigilância Sanitária do município de Nossa Senhora do Socorro. Juntamente com o apoio da Guarda Municipal, visitamos cinco estabelecimentos onde três estabelecimentos foram interditados, porque estavam com algumas irregularidades junto aos órgãos. Os três estabelecimentos interditados já haviam sido visitados anteriormente e dado prazo para regularização, mas não o fizeram. Com isso, na manhã de hoje, os estabelecimentos foram interditados, podendo retornar às atividades a partir do momento que eles regularizarem todas as pendências junto ao CREF e junto à Vigilância Sanitária do município de Nossa Senhora do Socorro. Você, cidadão, caso conheça alguma irregularidade, alguma pendência em alguma academia próxima a você, faça a denúncia junto ao órgão do CREF 20 ou Vigilância Sanitária. Então, Mariana, você tem os detalhes desta fiscalização que aconteceu hoje, realizada pelo Conselho Regional de Educação Física, que, claro, as irregularidades trazem risco, sim, à saúde de quem frequenta e todos os consumidores. É preciso ficar realmente em alerta. É verdade, Mira. Te agradeço pelas informações. Te agradeço pelas informações.